O que é o Luiz? A rocha, Badinho, lá? Mas rapaz, não acreditou não, Flávia. Se tu levar uma queda aí, vai aumentar muito o acesso no YouTube. Vai, né? É, cara. Mas se tu cair, ó, eu tô pegando tudo bem legalzinho, bicho. Vai, Flávia, agora, agora. Ah, não. Não. Bota aí, se você quiser. Uhul! Uhul! Agora eu peguei você. Opa! Uhul! 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 Uhul!